E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed 2 Então vamos estar aqui então Curtindo a nossa campanha, né? Deixa eu ver aqui os itens pra comprar Vamos ver se tem item pra comprar no caso Dá pra comprar bota Uma luva Não deu dinheiro suficiente Mas não tem problema Finalmente a gente tá aqui na Vila Montiglione Vamos aproveitar e pegar O dinheiro que tem, né? Acumulado aqui Cinco mil Acho que a gente consegue fazer um upgrade em alguma coisa por aqui, certo? Cinco mil Ou quatro mil esses daqui Tá, agora acabou o dinheiro Nossa, por trinta e pouco eu não consigo fazer esse aqui do Alfaiate Bom viagem Deixa eu fazer uma coisa aqui antes Nossa, aumentou em três mil o valor Deixa eu colocar as penas aqui Que se eu não me engano as penas também dão mais dinheiro Mais trinta Nossa, de trinta pra Três mil, né? Que aumentou da outra vez ali Salute, Cláudia Você está aqui para olhar o livro? É o livro dos nossos negócios aqui Tá, renda de mil e setecentos a cada vinte minutos Então a cada... A presto, Ezio A cada mil... É... Não, a cada cem é um De dinheiro Ezio Come in, come in Do que do we owe the armor? Deixa eu colocar aqui os... Codes Nossa, hein? Pera aqui, tem que girar Tá Não tem como eu faz... Oh, caramba Tem como eu fazer mais nada nisso aqui Catorze de trinta Nossa Tá, vamos falar com o Mario Eu fui enviado de Firenze por Il Magnifico Para atender a alguns negócios não terminados Eu estou procurando Jacopo de Pazzi Ha! Quem é ele? Nós já fizemos por dias E talvez o que eu trago vai ajudar a nós ambos Uma lista dos seus co-conspiradores Um deles vai falar antes que ele morre Excelente Duas pedras de Eden Mas essas páginas oferecem não resposta, Nipote Pelo menos, não de suas próprias Você tem que encontrar mais Temos que salvar por outro dia, uncle Eu tenho uma missão para atender Como você deseja Agora Se você esperava derrotar esses bastardos Eu vou te ensinar algumas coisas Me encontre no campo de prática Manobras evasivas Encontre Mario no campo de treino Manobras evasivas Encontre Mario no campo de treino Desarme 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 Desenvolvido Vamos ver outra vez Vamos ver outra vez Lá uma vez Uma vez Magnifico! Once again, you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men, and they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Interessi. It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him, but be careful. They will be expecting you. Manobras evasivas. Então vamos lá pro... Pra próxima área, né? Onde que a gente tem que ir? Pra... Toscana. Nem lembrava. Então vamos lá. Fazer um fast travel aqui. Melhor. Olha, deu dinheiro já. Toscana. E qual? Vamos lá aqui. Nossa, tem um monte de missão. E agora? Qual fazer primeiro? Tem uma tumba aqui também. Vamos andando aqui. A primeira que aparecer, eu faço. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Nossa... Salve, Ezio. Salve, Ezio. Antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure, spouting scripture and arrows in equal measure. The man has clearly lost his mind. Making matters worse. He's posted archers all around him. You do well to clear them out before approaching. O pregador assassino Antonio Maffei no topo da torre de sangue-miguenano. O pregador assassino Antonio Maffei no topo da torre de sangue-miguenano. O pregador assassino Antonio Antonio Maffei no topo da torre de sangue-miguenano. Ele morreu no meu mundo. Você tem que reivindicar, reivindicar e procurar desculpamento. Porque as suas maldias formas se tornaram a raça de um demônio. Desenvolvido por seus pecados, ele agora olha o nosso mundo. Olhe em sombra e escuridão, e em todos os lugares que nos trazem. A morte para nós. Por que você pediu? Porque você tem desculpado e sacrificado seu inimigo para o Florento de Medici. Você é um profeta, enslaído pelo primeiro reino. Um de vocês por causa do mundo desculpado. Você perdeu sua virtude. Você perdeu sua dignidade. Você perdeu sua fé. E isso traz os demônios para cair. E cair, eles ganham! Enquanto você está perdido em ignorância. Você sabe que bons homens têm morrido. A professora é que você perdeu seus homens. Os homens que tentaram salvar essas terras. Para purificá-las. Seja-me em oração, meus filhos. Para que juntos nós possamos estar contra essa escuridão. Dê ouro, ó cérebro, e eu vou falar. E ouro, ó terra. Os palavras da minha boca. Deixe minha professora desculpa como fogo. Minha conversa desculpa como fogo. Como fogo desculpa como fogo. Como fogo desculpa na árvore. E como fogo na árvore. Deixe minha professora desculpa como fogo. Porque eu proclarei o nome dos homens. Desculpa como fogo para o nosso Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus. O seu trabalho é perfeito. Para todos os homens, nossa justiça. Um Deus de fruta e sem injustiça. O seu trabalho é perfeito. Deixe-me com você, demônio. Tenha algum respeito pela morte, meu amigo. Eu vou mostrar o seu respeito. Eu vou mostrar. E você possa, finalmente, encontrar o restante. O corpo e a mente. Requece-te em paz. Requece-te em paz. Aqui em baixo. E o seu trabalho é perfeito. O segredo de... De torre grossa. Infiltre-se na torre grossa. E encontre o selo de assassino escondido. Como que a gente chega ali? Ah... Beleza. Você, sai da adega! Sai da adega! Nossa, o cara ganhou todo torto Tá, é aqui né Ah, caramba O cara andando em círculo ali, que bizarro Bom, aquele cara de armadura agora eu consigo lutar contra ele Ou não, não sei Bom, cara, eu estou perdendo Onde está ele? Onde é que é? Eu sei que é isso. Não tem nada tão fácil. O que é isso? Onde é que é? É um duelo, Oferso. Prova a combater. Você pode desarmar todos os lados. Não dá pra desarmar isso. Eu quero ele agora! Onde foi? Move! Angelo! Você vai apenas estar lá. Deixe isso rapidamente. Onde? 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 Passei! A gente vai escalar tudo de novo. Tudo de novo não, né? Vamos ter que escalar. Vai ser o maior rolê. Oh caramba. Não, o Ezio, caramba. Nossa. Espera aí, continua para a direita. Eu ia me jogar ali. Ia fazer tudo errado. E conseguimos. Vamos abrir os baús primeiro. Pegar o dinheiro. Ok. Pegar o dinheiro. É queosterão de novo. Vamos sairvinOUR. É a nossaalha. Você sabe que? Está ficando legal porque você é muito 줄 Se você gostou do vídeo, clique em gostei de seus favoritos, compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal CETRINTAOS. Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também. Oi, então pessoas, até a próxima. Falou-se. Se inscreva no canal.